Quando tu olhou a prova, sentiu ali que as coisas eram parecidas com o que tu tinha visto no Premonição? Tu ficou surpreso em alguma hora com o que tu viu ali? Então, mestre, em momento nenhum eu fiquei surpreso. Assim que eu abri a parte de matemática, eu falei, cara, é o Premonição essa que tá aqui. Porque as questões são muito parecidas com o que tá lá no curso. O curso que tá lá é bem direto, é o que tu precisa pra passar na prova. Fala, galera! Bem-vindo aqui a mais um vídeo. Mais um vídeo daquele que eu gosto bastante, que é o Papo de Aprovado. Sempre trazendo um aluno aqui do Praticando a Matemática Aprovado em algum concurso pra tocar aquela ideia bonita e marota. Estou aqui com o Diego, aprovado na ESA. Ele vai trocar um pouco aí de ideia, falando como que ele tinha uma nota excelente na matemática da ESA. Ele que vai falar quantos acertos ele teve. Então, vamos juntos aí. Diego, você apresenta pra galera aí, fala de onde tu é e como é que foi teu resultado na matemática da ESA aí, pra galera já ficar ligado que nada é impossível. Fala, galera! Então, como o Michael falou, meu nome é Diego. Falo aqui do Rio de Janeiro. E eu peguei 13 de 14 em matemática. Errei só uma questão. E olha, falar pra vocês... Só errei uma. Só errei uma. E falar pra vocês, o curso Premonição ESA do Michael foi essencial pra isso. Salvou! Então, ó, como o Diego falou, ele é aluno do nosso curso Premonição. É até engraçado, né? Porque ele participou de um Kahoot, né? Uma live que a gente faz de jogo ao vivo. Ele ganhou o curso no jogo. E era o curso de revisão, cara. E, como ele falou aí, o curso de revisão ajudou pra caramba ele nessa parte de ter um bom resultado. O editor vai colocar aí o resultado dele na tela, né? A nota dele e a página de aluno que ele usou bem o curso. Tem uma porcentagem boa. Caiu dentro. Foi pra cima. E teve um bom resultado. Diego, vamos trocar a ideia já de imediato, pra galera entender? Essa foi a primeira prova da ESA que tu fez? Não, eu fiz a ESA em 2021 também. 2021. Em 2021, tu acertou quantas questões de matemática na prova da ESA? Tu lembra? Eu acertei oito. Acertei oito questões. E esse ano, tu acertou 13. Então, olha o avanço do cara. Ele foi de um aluno mediano pra um aluno que quase gabaritou, pô. Só não gabaritou. E a questão que tu errou foi a questão do triângulo, né? Do triângulo... Era escrito? Não. Era um triângulo com alguma coisa traçada lá. Eu esqueci como é que era a questão. Galera queria até anular a questão, mas não funcionou, não. Foi de oito pra treze. Então, foi a segunda vez. E uma parada que eu queria te perguntar é... Quando tu olhou a prova, sentiu ali que as coisas eram parecidas? Com o que tu tinha visto no Premonição? Tu ficou surpreso em alguma hora com o que tu viu ali? Então, mestre. No momento nenhum, eu fiquei surpreso. Assim que eu abri a parte de matemática, eu falei... Cara, a Premonição é a ESA que tá aqui. Porque as questões são muito parecidas com o que tá lá no curso. O curso que tá lá é bem direto. É o que tu precisa pra passar na prova. Isso. Show de bola. E eu tava falando com a galera, né? Que tipo, aquela questão de problema de log, por exemplo, tem uma idêntica, né? Tem uma idêntica. A do modalismo tem uma idêntica. Quando eu falo idêntica, a gente vê... É idêntica mesmo. É muito igual. E tinha uma questão também de... Agora eu não lembro de que que era exatamente. Foi a de log. E aí tinha uma outra que também era muito igual. Que eu falei na semana, inclusive, da prova. Eu não lembro. Foi a de log. E teve uma outra que era idêntica também. Que foi falada na semana. E que caiu igualzinho. E tu lembra, mais ou menos, quanto tempo tu usou o premonição pra revisar? Tipo, eu não lembro de cabeça. A gente já tinha... Eu tinha visto antes, né? Mas eu não lembro quanto tempo tu pegou e estudou, revisou, né? O premonição. Acho que foi no último mês ou foi faltando dois meses? Tu chega a lembrar mais ou menos? Se eu não me engano, foi isso aí. Um pouquinho mais de um mês pra prova que eu ganhei o Kahoot lá e consegui o premonição. Mas foi por aí. Um pouquinho mais de um mês, dois meses. Show. Pra você, o praticando matemática ali, o premonição, ele foi crucial? Tu tava confiante até fazer o premonição? Ou, tipo assim, você esperava tirar 13? Ou quase gabaritar a prova de matemática da ESA antes de estudar o premonição? Tu tava confiante antes do premonição? Como é que o premonição amplificou esse teu resultado aí? Qual é o teu sentimento com a matemática antes de tu pegar o premonição? E o que foi depois a gente sabe, né? Que tu teve um excelente resultado. Mas qual o grau de importância tu dar assim no premonição pra tu poder dar esse salto assim? Tipo, tu tava confiante, mas tava com medo e aí o premonição mexeu nisso? Como é que foi essa parada aí? Então, matemática sempre foi um pé no meu calo, né? Como é de muita gente. Então, era a matéria que eu mais estudava. Foi o meu maior medo. Então, eu tava confiante que ia pegar uns 9, 10 antes do premonição. Pegar uns 9, 10 por aí. É o que eu tava achando que eu ia conseguir. Quando eu consegui o premonição, depois do joguinho com o Kahoot e tudo mais, que eu comecei a fazer as questões lá, que eu vi que eu tava conseguindo acertar antes de ver a resolução em vídeo, minha confiança já foi aumentando um pouco mais. Achei que ia pegar uns 11, 12, por aí. Mas eu confesso que 13 realmente me surpreendeu. Eu achava que o máximo que eu chegar ali era 12, mas graças a Deus peguei 13. Mas o premonição me mostrou que eu tava no caminho certo. Que as questões eram do nível da ESA. Também treinei muito com as questões da IAR que tem lá. E eu vi que eu tava pegando quase 100% de acerto. Então, eu vi que, cara, tava no nível bom. Então, me deu uma confiança maior de fazer a prova. Tanto que quando eu comecei a fazer a matemática lá, eu nem demorei muito. Eu vi uma questão, eu falava, pô, é assim, é assim, a resposta é essa. E partia pra próxima. Você começou por matemática na prova? Tipo, foi a primeira matéria que tu bateu o olho? Eu fiz a... Ah, tu olhou a redação, né? A galera, todo mundo olha a redação pra já meio que desmatizar ali. E depois ataca alguma matéria pra tu ir maquinando ali a ideia, né? Exatamente. Show, show. Massa demais. Tu recomendaria o estudar no praticando pros alunos que querem tentar a ESA? Porque, tipo, às vezes a galera acha que é, tipo, o papo furado, né, cara? Mas, tipo assim, sempre te traz o aluno aqui pra mostrar de como é que funciona a parada. Tu recomenda pra alguém que vai fazer a ESA estudar como praticando? Sim, recomendaria demais o curso. Pô, é o que tu precisa. Negócio rápido. A questão tá ali, resolve, não conseguiu. O vídeo tá lá te explicando questão por questão. Recomendaria totalmente o curso. Como é que tu conheceu o praticando matemática, cara? Tava na escola quando eu conheci. Foi em 2019, na real. Tava no terceiro ano do colégio. Eu tava precisando de não sei quantos pontos em matemática pra conseguir passar de ano sem ir pra recuperação. Aí eu caçando aqui no YouTube, né, algum canal bom de matemática com tal matéria. Eu lembro até hoje, né? A matéria que eu precisava era logaritmo e progressão aritmética. Aí eu taquei no YouTube aqui, com as canais que falavam sobre isso, e encontrei o seu. Foi o primeiro que apareceu. Aí eu dei uma olhada, pá, comecei a acompanhar a aula, vi os exercícios, aí fui anotando e passei de ano. Aí quando eu comecei a ajudar pra concurso, eu continuei acompanhando aqui as lives, os vídeos. Ah, até que chegou o dia do Kahoot, que foi que eu ganhei o curso lá, pra Morissal. Show, cara, show de bola. Então, cara, pô, tem nem o que falar. Fiquei feliz com o teu resultado. E sempre que a gente vai encerrando, assim, um papo, né, nem que seja rápido, igual foi esse papo nosso, mas eu sempre falo pro aluno que passou, dá um bisu pro cara que tá estudando. Então, tipo assim, no momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, ele vai sair bem próximo ali do resultado da ESA, né? A nota de corte foi muito alta, né? Você safou ali, teve uma nota muito boa. A nota de corte foi a nota de corte histórica da ESA, né? O maior corte que a gente vai ter agora. Então, tem muita gente que vai assistir esse vídeo e foi reprovado, mesmo com nota boa. Tem gente que vai assistir esse vídeo, que vai estar fazendo o concurso pela primeira vez. Eu sempre falo assim, o cara que passou, o que você queria ouvir lá atrás que mudaria a sua cabeça pra você conseguir os resultados mais rápidos? E só quem passa, né, a jornada pode dar esse bisu, né? Tipo, pô, lá no passado eu mudaria isso pra eu poder ter esse resultado aqui melhor. E aí, qual bisu que tu pode passar, assim, pra galera que, tipo, o bisu de aprovado que pode mudar a cabeça de alguém que tá assistindo aqui agora a conquistar a aprovação? Então, galera, o que eu posso falar pela minha experiência, tipo, acredito que muitos que estejam assistindo, infelizmente, foram cortados pela nota de corte, né? Que, como o Michael falou, foi muito alta. Foi a nota de corte mais alta da história da ESA. Que é uma injustiça, acredito eu. Tipo, você pegar média 8, média 8.1 e tudo mais e ser cortado, tipo, acho que nenhum outro concurso aconteceria. Mas aconteceu, não tem como voltar atrás, infelizmente, né? Mas, cara, o que eu posso falar pra vocês é o que provavelmente vocês já escutaram, né? Tipo, não desiste, continua estudando. Tipo, você pegou a média 8 e pouco esse ano. Depois, volta, vê o que você estudou, o que você fez de diferente, o que você fez de errado. E, com certeza, você pegar a média 9. Porque eu te garanto que 9 não vai vir acima o corte ano que vem. Eu te garanto que isso não vai acontecer. Pô, você vem em 9, eu tava até que 20, completo. Quem descobriu o Brasil? Exatamente. E, galera, é isso, tipo, eu sei que é chato ouvir isso, é difícil, tá ligado? Você ficar pensando, pô, de novo, mais um ano estudando, eu peguei uma nota boa. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem. Não dá pra evitar esses imprevistos, né? Não é culpa sua. A culpa não foi sua. Se você estudou, se dedicou o ano todo, a sua parte você fez. Você pode entrar tranquilamente no travesseiro e pensar, cara, eu fiz tudo o que eu podia. Esse erro da banca não é culpa minha, é culpa deles. Agora é focar pro próximo ano. Continuar papirando e tudo mais. E pensar, tipo, dá um desânimo pensar em estudar de novo. Mas o que eu sempre fiz pra me motivar foi, tipo, por que eu comecei a estudar? Por que que eu pensei isso? Por que que eu quis fazer essa prova? Por que que não tava bom na minha vida pra eu querer mudar através de um concurso? Sempre que eu queria parar de estudar, porque, pô, a gente sempre quer parar. O nosso corpo quer descansar. Então, eu sempre pensava isso. Por que que eu comecei? Se eu comecei, já vim até aqui. Se eu desistir agora, vai ser tempo jogado fora. Vai ser investimento jogado fora. Então, eu vou fazer valer tudo o que eu já fiz. E esse é o pensamento que vocês têm que ter pro ano que vem. Se esse ano não deu, se deu ruim. Ou se até você passou uma nota de corte, mas, tipo, tá com 8.3, tá muito perto ali do corte. E acha que vai dar ruim, pensa assim, pô, por que que eu comecei? Pô, se eu comecei, eu peguei essa nota tão boa aqui. Se eu continuar estudando, a tendência é eu pegar a média nota pra cima no ano que vem. Essa tendência é sempre melhorar. Ano passado, minha nota na ESO, minha média ficou 6.2. Baixíssima. Eu peguei média em tudo, né? Ano passado era média ainda, não era mediano. Mas não foi aprovado. Minha redação nem foi corrigida. E esse ano, minha média tá 8.661. Deu um salto enorme. Então, a tendência é essa. Se você não parar de estudar, a tendência, ano que vem, a tua média vem de 8.2 pra cima. 8.5, 8.6, até uma média 9 aí. É isso que eu tenho pra passar pra gente. Estuda pra gabaritar, né, papinho? Tipo, estuda pra gabaritar, porque aí você vai dar o seu melhor pra ser o melhor. E aí a tua nota vai ser consequência daquilo que você colheu, entendeu? Exatamente. Se você não quer se preocupar com mediano na nota de corte, cara, vai pegar 50 de 50. Te garanto que tu não vai ter preocupação nenhuma com questão anulada, nota de corte. Com a NTC, com a NTC não vai ter esse caô. Ah, é difícil. Pô, cara, se você pensar que é difícil, vai ser difícil mesmo. Tem que fazer o que tem que ser feito pra ter a maior nota possível, entendeu? Errar uma ou gabaritar as matérias, igual o Diego, errou só uma em matemática. Quase gabaritou. E aí, esse aproveitamento aí, cara, não tem como. Pode acontecer, chover canivete na prova que você vai ser aprovado. É, independente dessa brincadeira aí. Beleza. Valeu pela disponibilidade aí, cara. Tamo junto. Muito obrigado aí. Sucesso aí nas próximas etapas. Que Deus te abençoe. Obrigado, né, cara? Valeu pelo amor, cara. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.